Hum, comida. Ah, sim. E vou pegar um molho e umas batatinhas. Então, Pedro, você vai comer? Porque você sempre fica animado em ocasiões como essa. Ele provavelmente vai comer um queijo. É, eu acho que vai ser o queijo. Comer queijo? Vai um queijinho aí? Escuta, erro. Eu sei que você vai pra República Dominicana nesse fim de ano. Sim. A gente vai passar o dia de Natal juntos e depois disso eu vou subir pra o meu país. Descer? Ah, é. A gente tá em cima. A gente vai passar o dia de Natal juntos e depois disso eu vou descer pro meu país. Eu tenho que ir pra lá e, sabe, descobrir mais sobre a família do meu pai. Tudo bem. Eu tenho algumas perguntas que eu preciso das respostas deles. Ok, tudo bem. A última vez que eu fui pra República Dominicana foi há um ano e meio. É, por causa do Covid. Beleza. O meu passaporte. E agora eu tenho a oportunidade de voltar pra passar o fim de ano com a minha avó e com a minha mãe. E isso vai me deixar bem feliz porque eu posso estar aqui agora com a Pink me divertindo e depois... E depois disso eu vou pro meu país pra passar um tempo com a minha família também. É perfeito. Chantel, e você não vai comer ele pra República Dominicana? Você vai? É, então, a situação entre a Chantel e a minha irmã ainda tá bem frágil e eu acho que vai ser muita pressão. Ei, não joga culpa em mim e na sua irmã. Não, eu não culpo você. Eu não tô colocando culpa nenhuma em você. Não, não é por sua culpa. Eu entendi o que ele quer dizer. Eu não te culpo de nada. Eu entendi. Não te culpo, não. Um motivo pra eu não ir não é a sua irmã. Escuta o que ele tá dizendo. Ele não disse que esse era o motivo. Continua, Pedro. Pode falar. Então, o motivo é que isso vai colocar mais alguma pressão no grupo, sabe? Você não falou com a minha mãe. Você ainda não falou com a minha irmã. Eu não sabia que não queria que eu fosse porque não queria que eu ficasse perto da sua mãe e da sua irmã. Não é isso. Não foi o que ele disse. Não foi isso que ele disse. Às vezes, ela não é muito compreensiva. Claro que eu entendo. Não, não. Às vezes, você não entende. Você não entende, às vezes. Eu acho que a Chantel tá sem preparo mental, ela, tipo, ela... Mental. Por que você e sua mãe sempre falam sobre isso? O que você tá tentando dizer? Tipo, mental, tipo... Mentalmente, você não tá preparada. Não, eu tô preparada pra tudo. Eu tenho um diploma e eu sou uma enfermeira completa. Essa foi a primeira palavra que me veio na minha... Tá bom, mas usa outra palavra mentalmente. Isso até parece um insulto. Emocionalmente, é menos pior. Tá bem. Eu só quero te dar muito apoio. Eu sei que você quer me dar apoio. E se você quer que eu te dê apoio ficando aqui, então eu fico. É por esse motivo que eu não vou. Eu não tô indo. Não é pela sua mãe, nem pela sua irmã. É simplesmente por você. O que acha que eu vou fazer? Acha que eu vou sentar em uma mesa com a sua mãe e a sua irmã e bater de frente com elas e dizer coisas horríveis sobre um assunto sensível? Eu, ah... Acha que eu vou sentar lá e tirar sarro da sua mãe ou algo assim? Olha, 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 eu não vou arriscar nada por esse motivo. É por isso que você vai ficar aqui. Você fica. Talvez existam pessoas que fariam coisas assim, jogando sal nas feridas, mas eu não sou assim. Eu, eu, eu prefiro que você me dê apoio daqui... Tá bom, eu fico. ...do que estando lá. Tô mais que feliz com isso. Tá. Tá vendo? Esse é o problema. O que quer dizer? Você me respeita, mas não respeita os outros. É por isso que eu não quero levar você comigo. Eu também respeito os outros. Eu respeito todo mundo. Apesar de eu querer ir com você, eu respeito a sua vontade e é por isso que eu não vou. O pedido de casamento foi... Ai, meu Deus. Uau. Quer dizer, eu podia dizer incrível, mas é muito genérico. Não gosto dessa palavra. Inesperado. E... Carinhoso e romântico. Eu não contei pra ninguém que o Jah me pediu em casamento. Eu não quero que a minha família fique tentando me tirar desse momento feliz. Tipo, aqui tá o homem com quem eu sempre quis me casar. A gente tá junto há bastante tempo e eu tô trabalhando duro pra fazer funcionar. Com ele e com a minha família. Tipo, só queremos viver nossas vidas sendo felizes. E apaixonados. Oi, River. Oi, o que que tá rolando. Cai fora, Winter, cai fora. Por que você sempre tem que ser assim comigo? É porque eu tô jogando videogame, você não tá vendo? Olha, a mamãe me contou umas coisas. Você não tava na festa, então eu acho que você não sabe o bastante. É muito estressante saber que a minha família acha que a minha religião tá me afastando deles. Eu me esforço pra falar com eles e ver eles, mas... Só porque eu escolhi não participar de uma festa de Natal, eles veem isso como se eu tivesse me afastando, mas eu não tô. Então, eu fiquei sabendo que tem uma garota aí com quem você anda conversando, uma mulher. O nome dela é Megan. Ela tem um sorriso contagioso. Tipo, quando ela sorri, ela me faz sorrir. Ela me faz sentir borboletas aqui dentro. Eu nunca vi você gostar de alguém assim. Eu tô tão feliz pelo River tá animado com essa mulher na vida dele. Eu não tenho memória dos últimos relacionamentos do River. Eu nem sei qual foi a última vez que ele namorou alguém. Ah, eu sei lá. Eu nunca vi nenhuma namorada do River. Eu nunca tive uma também. Não, mas você tentou conversar com uma amiga minha e ela me fala disso o tempo todo. Cara, não. Eu não sei do que você tá falando. Eu acho que ela me entende, sabe? Ah, isso é legal. Ela me entende. E eu gosto disso. É muito bom ser compreendido. É assim que eu me sinto com o Ja, tipo, eu sinto que ele me entende. Ele conhece meu lado bom, conhece meu lado ruim. Eu posso te contar o que rolou? E o que rolou? O Ja me pediu em casamento. O quê? É. De verdade. Eu tô tão feliz. Eu não quero exagerar, porque às vezes eu exagero. Winter, o quê? É. Não, você tá zoando. Ele pediu. E o que você disse? Eu disse sim. Sério? Isso é importante, Winter. É importante. É importante. Então, como é que ele fez? O que rolou? A gente foi pra um escape room e... O quê? O quê? Ah, não, Ja. Assim não dá. Você tá me falando que o Ja ficou de joelhos e te pediu em casamento. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Em um escape room? Você não pode falar pra ninguém. O que você tá fazendo? Eu tô falando pra Megan. Por que você tá falando pra Megan? Eu falo tudo pra ela. Como assim? Eu nem conheço ela. Talvez ela... Calma, eu nem falei pra mamãe e o papai ainda. Não, Winter. Você não pode falar pra mãe. Winter. Você não pode falar pro pai. Quando vai contar pra eles? Eu ainda não consegui pensar sobre isso. O quê? Tá escondendo o anel? É, eu... É claro, eu não posso usar aqui. A mamãe pode aparecer e ficar tipo... Olha, eu me sinto honrado na real. Porque você me falou antes. Eu vou te falar a verdade. Eu posso... Você falou pra mim primeiro. Eu vou até chorar. Eu sei lá. Eu acho que a gente tem uma boa conexão e eu sei que... Mas eu vou te falar, Winter. Você não vai falar pra minha mãe, nem pro meu pai e nem pra Chantel. Winter, eu vou te falar a real. Escuta. Eu testemunhei casamentos. Quase dividindo essa família, sabe? O casamento do Royal quase levou ele embora. Ele meio que se afastou de nós. E quando eu não vejo você na festa de Natal sem nem dar uma passadinha pra dar um oi e agora vai casar com ele... Eu não quero ouvir nada... Eu não tô dizendo que você não deveria. Não tem a ver com felicidade. Mas se você tá feliz, eu tô feliz. Você tá feliz? Tô. Eu gosto de ver você feliz. Eu quero que ele te veja como uma rainha. Eu não quero que o Jha fique te colocando nesses escape rooms. Porque você é uma rainha, Winter. Ele tem que cuidar de você. Mais do que rainha. Ele tem que cuidar de você. Eu tô dizendo. Ele precisa cuidar de você. Mais do que rainha. Antigamente, sabe? Eu sei que a Winter e o Jha não se sentiam bem-vindos. E o Jha não era mesmo o bem-vindo. Porque ele fez muita p***, tá ligado? E a Winter tá noiva. E a Winter tá muito feliz agora. E é isso que importa, sabe? Eu só espero que a minha família possa dar apoio. E isso é importante, Winter. Você vai se casar. É importante, eu sei. Ai, meu Deus, River, eu te amo. Ah, beleza. Eu vou lá contar pra mãe agora. É melhor você não fazer isso, River. Eu vou contar pra ela. Espera, não faz isso. Eu vou contar pra mãe agora.